Bom dia, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi testar a gente 24 horas só comendo pipoca. Foi a seguidora minha que pediu e eu decidi trazer pra gente poder testar aí com quanto que fica, quanto que perde. Eu espero muito que vocês gostem, então vem comigo pra mais um vídeo. Como eu prometi pra vocês, quando for dietas assim mais restritas e mais diferentes, eu vou mostrar como que tá a minha barriga. Minha barriga tá assim. Já tô bem magra, né, gente? Eu tô conseguindo me manter na dieta, graças a Deus. Então, ó, esse é o antes. Vamos pesar pra ver com quanto que eu tô. Com uma boa preguiçosa que sou, vou começar com essa pipoca aqui de micro-ondas, que é mais prática. Pensa o cheiro que tá aqui, gente. Hum! Deixa eu mostrar uma forma que eu faço quando eu vou comer pipoca de micro-ondas. Eu não tiro da embalagem. Eu pego um estilete, pode ser faca mesmo, e eu tiro essa parte aqui de cima, ó. E aqui mesmo eu tô comendo a pipoca. Fica super prático e você não suja nada. E aí, na hora que você for comer, você só tira assim e come. Bem prático, né? Hora de almoçar. E eu vou almoçar o quê? Pipoca, né? É fritinha na banha, tá? Que eu não frito com óleo, não. Eu queria ter a pipoqueira, mas como eu não tenho, vai com a banha de porco que é mais saudável. Só um pouquinho. Pra eu não enjoar muito. Chegar final do dia, eu não tô aguentando nem ver pipoca na minha frente. Pipoquinha pronta. Coloquei um pouquinho de sal. E tô aproveitando um pouquinho de manteiga, gente. Vou fazer minha pipoca do jeito que eu como. Ó, mas eu usei manteiga, tá? Sem sal. Acabei de ter uma ideia aqui. Eu vou ter que sair pra fazer minha consulta. E aí, acho que eu vou passar no mercado e aproveitar pra comprar pipoca doce. E, gente, não existe só pipoca salgada. Existe doce também. Então, se a gente passa o óleo com a minha pipoca, como a pipoca não quiser. Não. Também pra não enjoar tanto, né? Pipoca salgada. Vim no supermercado, ó. Vou pegar essa pipoca. Cobertura de caramelo. E vou aproveitar e vou pegar essa aqui. Pra que eu comi no café. Temperada muito boa. Ó, o Felipe achou essa parte aqui também de pipoca. Só que é bem cara. Aí eu acho que vou levar uma só pra experimentar. Saindo aqui do supermercado, decidi que eu vou comer essa aqui, gente. Porque eu tô com muita fome. Mas eu vou lá pro meu pai. Só que eu não tô a fim de esperar chegar lá. Aí, quando for mais tarde... Tudo bom? Quando for mais tarde, eu como a outra e mostro pra vocês. O bom dessa pipoca aqui, pelo que eu vi, ó. É que ela é mais saudável que a outra que eu comprei, né? Doce. Então, acho que eu nem vou mexer com a minha outra, não. Vou comer só essa. E aí, na hora de jantar, eu janto a salgada. De micro-ondas mesmo. Gente, agora eu tô jantando aqui, ó. A pipoca queimou um pouco lá embaixo. Ignorem. Mas é isso aí. Não aguento mais comer pipoca, senhor amado. Chega logo amanhã. Bom dia, gente. Ó, minha barriga amaneceu assim hoje. E vamos pesar pra ver com quanto que eu tô. Vim daqui finalizar o vídeo com vocês. Como vocês viram aí, né? Perdi só 350 gramas. Achei muito pouco pra ter passado o dia inteiro só comendo pipoca. Perco isso fazendo minhas dietas normal. Enfim. É isso, gente. É isso, gente. Me segue lá no Instagram. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!